O percurso entre São Domingos e Calheta de São Miguel torna-se agora mais agradável após a inauguração da estrada variante que passa por estes concelhos. Cerca de 31 quilómetros de estrada que ligam o sul ao noroeste da ilha de Santiago, o troço faz parte do projeto Anel Rodoviário, que tem como objetivo ligar todos os municípios da ilha por estradas asfaltadas. A inauguração foi presidida pelo Primeiro-Ministro José Maria Neves em conjunto com a Ministra das Infraestruturas e Economia Marítima, Sara Lopes. José Maria Neves aponta esta obra como sendo uma das principais infraestruturas rodoviárias do país, não só pela requalificação da estrada, mas pelo túnel localizado em Rocha-Lama, Pedra-Badejo. Eu tenho ideia que estamos a ir para além das minhas expectativas iniciais. Inicialmente, em 2001, não pensar realizar todas essas grandes obras para o desenvolvimento de Cabo Verde. Hoje, temos muito mais ambição, muito mais ousadia e estamos a realizar grandes obras, desde portos, aeroportos, estradas, água, saneamento, energia. E agora estamos a falar de 100% de energias renováveis no horizonte de 2020. Considero que estamos a ir muito para além das nossas expectativas e devemos continuar com esta ambição, com esta ousadia para definitivamente modernizarmos o país e no quadro da agenda pós-2015 chegar a 2030 com o país de desenvolvimento avançado. A obra executada pelo consórcio entre uma empresa portuguesa e uma cabo-verdiana foi cofinanciada pelos governos de Portugal e Cabo Verde em cerca de 2 milhões de contos. Das intervenções registradas, destacam-se a substituição do pavimento de calçada por botão betuminoso e melhorias no traçado, nomeadamente a ratificação de curvas, melhoramento das inclinações e a introdução de banquetas e balas de fundo, talude e valetas. Neste momento o que nós vamos fazer definitivamente é elaborar agora um plano estratégico para, nos próximos anos, construirmos essas estradas de penetração. Já fizemos as vias essenciais, esta segunda fase é para uma nova linha de crédito orientada para a construção dessas estradas, para as principais bacias hidrográficas, para desencravarmos as diferentes comunidades, as áreas produtivas e facilitarmos a circulação de bens e pessoas aqui no país. Com a inauguração dessa estrada, fica a faltar apenas a intervenção no troço de estrada Calheta de São Miguel de Tarrafal, para que todos os municípios da ilha de Santiago possam ficar interligados por estradas asfaltadas, concluindo o projeto do Anel Rodoviário de Santiago. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti